A segunda etapa nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, está marcada para 13 de agosto. A Organização Mundial de Saúde considera que a doença está erradicada no país, mas isso não significa que a população deve deixar de lado a imunização. As duas gotinhas são fundamentais para evitar o aparecimento da doença, e a vacina é o meio mais eficaz de prevenção. Até amanhã de hoje, cerca de 13 milhões e 900 mil crianças de zero a menores de 5 anos já tinham sido imunizadas. 98% do público-alvo do Ministério da Saúde, que superou a meta estimada em 95%. Também no dia 13 de agosto, começa a vacinação contra sarampo em 19 estados do país.